Deus proveu o fogo e eu o sacrifício Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Enche-me Enche-me, Deus Proveu o fogo e eu o sacrifício Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro Diga, Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Venha nos encher nessa noite Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me, até Deus puder Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Deus, enche-me Enche-me Deus, enche-me Deus Enche-me Deus, enche-me Oh, este lugar está cheio da tua glória Oh, ao som da tua voz Ao som da tua voz Eu quero me prostrar Oh Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos teus pés O som da tua voz O universo se desaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo bom Com tudo que há em mim Confessarei Que seus em terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo gelho dobrará Alô em teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo dó Com tudo que há em mim Confessarei Que seus em terra Que seus em terra passarão Mas o teu nome é eterno Mas o teu nome é eterno Todos Teu santo confessará Teu santo nome Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu santo nome Deus Teu nome poderoso Todo ser confessará Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo gelho dobrará Ao ouvir Teu santo nome Deus santo nome Todo ser confessará Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Louvado seja o teu nome Aleluia 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 Eu acredito Que muito em breve Ele voltará Eu acredito Que muito em breve Ele voltará Nos buscar Aleluia 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 Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo Acredito na cruz de Cristo Acredito no Santo Espírito Acredito no Santo Espírito Acredito no Santo Espírito Acredito no Santo Espírito Muito em breve operation Voltará Voltará Ele voltará Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova atrás Acredito na cruz de Cristo Em que a morte Ele venceu Acredito no ressurreto Muito em breve voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova atrás Acredito na cruz de Cristo Em que a morte em fim venceu Acredito no ressurreto Muito em breve voltará O perdido encontrou perdão Pois agora que o amor venceu E a igreja viva Esse amor Crenho em Ti Crenho em Ti E as cadeias não prevalecerão Pois o véu O meu só foi rasgado Você tem livre acesso Com o Pai nessa noite Muito em breve voltará Muito em breve voltará Você pode aplaudir no nome dele